E aí? Tô sem ideia de piada hoje. Também. A única coisa que a gente tá fazendo no Nerdista é cantar e dançar, né? Então vamos lá, se liga nessa. Vamos lá, hula. Hula, hula de lá. Quebra, quebra. Para com essa f... Não sabe de nada, hein, Johnny. Eu sou o Marcos Lázaro. Eu sou o John Snow. Não, pera. E esse é o Nerdista! Eita, nóis! E pra galera que tava na expectativa de ver Demolidou, Jessica Jones e o restante dos personagens das séries feitas pela parceria Marvel-Netflix, lá em Vingadores Guerra Infinita, pois é, eu tenho uma triste notícia pra vocês. Numa entrevista, os irmãos Russo, diretores de Guerra Infinita, disseram que o universo cinematográfico da Marvel já é grande por si só e que fora os personagens que ainda serão adicionados nos próximos filmes, é uma tarefa muito complicada ter que lidar com a questão de gente, e ainda mais pensar e incluir os personagens das séries. Mas pra poder não deixar aquele clima chato, até pra desiguar um pouquinho as coisas, eles finalizaram falando do seguinte. Qualquer coisa é possível na Marvel, então, é certamente algo que nós estamos considerando, mas o nosso foco vai ser em contar as histórias dos personagens que existem atualmente no filme. O jeito agora é a gente deixar pra ver o que essa galera do Netflix vai fazer, porque no cinema não tá muito ali não, né galera? Eu acho que seria mesmo complicado colocar os personagens das séries nos filmes, até porque nem todos que viram os filmes viram as séries e vice-versa. E além disso, como os próprios diretores disseram, eles vão ter que trabalhar com um número muito grande de personagens, e inserir mais gente poderia atrapalhar o andamento da história. E acho que o mais preocupante seria a questão financeira. Pode ser até massa querer ver todos os heróis juntos, mas é inviável querer colocar todos esses personagens de série, porque os estúdios não vão ter como pagar por isso tudo, né minha gente? E no dia 30 de abril, a Paramount Studios registrou o nome de Star Trek IV na Associação Americana do Cinema. Isso parece um pouco estranho, né? Porque o terceiro filme ainda nem foi lançado. Dois meses? É, mas isso não significa que um quarto filme está realmente confirmado. Mesmo assim, né, registrar o nome é sempre um grande passo. E além disso, os atores do Zachary Quinto, e o Chris Fein, já estão confirmados para o possível quarto filme da franquia. Infelizmente, ainda não se tem informações sobre as duas Saldanha, e vocês sabem que eu sou a Trekker, né? Então, vocês nem vão ficar surpresos de eu vir aqui comemorando essa notícia, essa notícia assim com um sorriso enorme no rosto. É galera, hoje em dia tá bem rápida, viu? E o mesmo aconteceu até com Os Gordiões da Galáxia, lá da Marvel, que vai ter sua continuação só no segundo semestre do ano que vem, e mesmo assim já anunciaram um terceiro filme. E eu não sou tão fã de Star Trek como você, mas o trabalho de adaptação que o J.J. Abrams vem fazendo é muito admirável. E sei que ele não é mais o diretor, né, nesse terceiro filme, nem no quarto, mas ele tá ali na produção. Então, eu acredito que nada vai ser feito sem o aval dele. E então, se o J.J. tá lá, é garantia de bons filmes, meu povo. E vamos comemorar, porque teremos muito Star Trek e ainda vai ter a série. Desculpe interromper a programação, mas já que você está vendo o vídeo, aproveita e dá um joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado. Nos anos 90, o Juiz Dredd ganhou uma adaptação não muito bem aceita pelos fãs lá com Stallone, o grande mito, como protagonista. Tentando desfazer essa imagem conturbada do personagem nas telonas, em 2012 um outro filme foi produzido de baixo orçamento e bem mais fiel às histórias em quadrinhos. Por conta disso, o Carl... Responsável por essa adaptação mais fiel, já vinha deixando claro em vários momentos que adoraria participar de uma continuação do filme, que por conta do baixo faturamento não tinha ali grandes chances de acontecer. Isso até agora, porque numa entrevista ele deixou claro que conversas andam sendo feitas com a Amazon e a Netflix sobre a produção de uma nova série que daria continuidade ali do filme. Então galera, eu sou daqueles que nunca pedem nada pra vocês, além daquele like maroto. Mas agora eu vou pedir, mandem boas vibrações, porque eu quero muito ver que essa série aconteça, cara. Eu preciso ver Dredd com uma série, principalmente no Netflix, né? A gente tá no Brasil e o Netflix é mais fácil pra gente. Olha, vocês me desculpem, mas eu não entendi nada do que o Arx falou. Só ouvir blá 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 blá, sério. Mas como sei que tem muita gente que deve querer ver esse projeto tendo continuação, eu vou mandar vibrações positivas, ó, vibrações positivas. E já vi de antemão que essa foto vai conter spoilers de Game of Thrones. Então pra quem não viu o segundo episódio da sexta temporada, não continua esse vídeo. Tchau. Home foi um dos melhores episódios de God, na minha opinião, de todas as temporadas ever. E o mais marcante foi algo que eu já tinha previsto que acontecer aqui no Nerdista em vídeos anteriores. Que o Jon Snow não tinha morrido. E não bastava apenas o Jon Snow voltar do mundo dos mortos. O Kit Harington pediu desculpas ao Sam's por ter mentido para eles. Em uma entrevista para o Entertainment Weekly, Kit disse que estava com medo dos fãs não se importarem com a morte do seu personagem. E que ele ficou muito satisfeito dos fãs terem ficado chateados. E em muitas entrevistas desde o final da temporada passada, ele negou seu envolvimento na nova temporada, dizendo que Jon estava morto. Pelo visto, o que está morto não pode morrer, mas volta a se reger mais duro e mais forte. Entendedores entenderão. Mais duro e mais forte. Depois sou eu que põe besteira nas minhas pautas aqui nos vídeos, né? Mas beleza. Vocês sabem que eu não manjo muita coisa de Game of Thrones, né? Isso é algo que eu tenho que mudar. Mas não, agora eu não tenho tempo para isso. Tem muitos filmes saindo. Se vocês estão afim de uma discussão um pouco mais embasada e mais acalorada sobre a série a cada episódio que sai, vai lá no grupo do Nerdista no Facebook, o Nerdista Cave. Lá tem um tópico específico sobre Game of Thrones. E que a galera fica ali falando o que achou dos episódios e de algumas teorias que eles gostam de ficar lá embromando. É uma enrolação total, viu? E a parte do vídeo, né? Que a gente se diverte um pouco tirando com a cara de vocês. Foi do Felipe Lima esse comentário. E ele disse o seguinte. Isadora, você me engravida? Não. Só se foi com o dedo, né? Meu Deus. Mas não me engravida, né? Meu Deus. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha bacana e de se inscrever no canal. E você tem que ajudar a gente, cara. Porque o alcance do YouTube tá um negócio muito complicado. Se você estiver acessando esse vídeo pelo celular, você vai clicar naquele sininho que aparece lá em cima da nossa página inicial aqui no YouTube. E se você estiver pelo seu computador, você vai clicar naquela engrenagem que aparece ao lado do botão de se inscrever. E você vai receber todas as nossas notificações. Todos os vídeos novos vão chegar pra você. E temos que agradecer os nossos queridos padrinhos. Tem o Luiz Paulo. Tem o Rafael Grito. E o... E o patrulheiro aqui da noite que é o Clever Rocha. Boa. Mas agora sério. Você gosta de brincar com cabelo, né? A gente falou de dread. O que tal você fazer uns dread no cabelo hoje? Tudo que ia ficar massa, né? Pensa. Eu com dread. Isadora Marley. Tchau, tchau. Tchau, tchau.